Fiz um chazinho pra combinar com o título do vídeo de hoje. E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu trouxe sete livros que são ótimos pra ler tomando um chazinho, um café. Sabe aquela coisa bem de filme? Um cantinho da casa onde você pega um chazinho, um café, aquele dia meio chuvoso, nublado. É o tipo de livro também famoso como Cura Ressaca Literária. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, as minhas ressacas literárias, elas são resultado, a maioria das vezes, de livros de fantasia. É o meu gênero literário preferido, mas a gente fica tão envolvido naquele universo que a ressaca literária vem de uma forma ou de outra. Então hoje vão aí sete livros Cura Ressaca Literária pra você ler tomando um chazinho. Antes de começar esse vídeo, eu queria muito contar pra vocês. Ano passado, eu recebi a notícia, no meio do ano, que eu seria parceira Roco 2022. Contei aqui pra vocês, inclusive, e eu não poderia deixar de contar pra vocês hoje também, que agora eu também sou parceira Companhia das Letras. Então vai ter muito livro aqui da Companhia das Letras, que engloba diversas outras editoras na mesma, né? Um compilado de selos. Então eu tô mega feliz de poder falar isso pra vocês. E aqui tá o meu selinho, eu sou uma parceira do time Leitores, eu tô mega feliz. E é isso, eu tenho que trazer o máximo de qualidade pra vocês, trazendo a minha opinião sempre sobre os livros. Tô muito feliz e obrigada por todo mundo que tá chegando aos poucos aqui, que sempre me dá feedback, que comenta nos vídeos. Me apoia aqui no canal, com certeza é resultado de todo esse carinho de vocês também. Então muito obrigada. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Compartilha com os amigos também nas redes sociais. E eu vou deixar aqui embaixo os links pra você comprar todos os livros que eu falei aqui hoje. E se você não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aí pra vocês. E bora pro vídeo. O meu chá é de erva doce, gente. Já quero mandar uma pergunta aí pra vocês. Primeira pergunta. Qual é o chá preferido de vocês? O meu é erva doce ou é capim-cidreira. Mas também gosto de outros, né? Eu quero saber o de vocês. E outra coisa, qual livro que vocês relacionam automaticamente com um chazinho, um café e um dia mais nublado? Deixa aqui nos comentários. Eu li esse livro no Natal e ele é bem dessa época mesmo. E ele se chama Sete Dias Juntos. Tem vídeo no canal sobre esse livro também. E esse livro é super fofo, ele é mais sobre relações. Ele conta a história de uma família. A princípio eles eram uma família muito unida, mas eles começaram a se distanciar. Eles têm uma filha que estava trabalhando na África. Acontece um surto de uma doença, né? Um vírus. Eles têm que ficar em quarentena no Natal e no Ano Novo. Acho que tem tudo a ver também com a época que a gente está vivendo. Só que cada pessoa, assim, da família, né? É o pai e a mãe, duas filhas. O futuro marido da filha mais nova. Só que cada um tem um segredo. Cada um esconde um segredo dos outros. E aí a gente vai vendo os acontecimentos rodeados desses segredos. E a gente fica esperando o momento que eles vão contar pras pessoas o que que tá acontecendo e a reação deles, sabe? É muito intenso e eu acho que vale super a pena tomar um chazinho lendo esse livro. Bom, o próximo livro eu tinha que falar aqui. Que é a série de livros, na verdade, né? Do Quarteto 2006. Tem vídeo aqui no canal também. Assim, embora eu goste de falar que eles são livros legais pra você ler tomando um café, assim, às vezes a gente pensa que é um negócio um pouco mais calmo, né? Só o primeiro livro, que é esse aqui, Simplesmente Paraíso, que é um pouco mais calmo. Os outros três da série, eles são bem complexos, assim, tipo, nos acontecimentos. Tem coisas bem... Parece de ação, assim, mas super vale a pena. Eu expliquei melhor sobre cada um dos livros num vídeo no canal, que eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição pra vocês, tá? Ele é uma série de livros da Julia Kim, que conta a história do Quarteto Smith & Smith, que é o quarteto das meninas que tocam instrumentos da época dos Bridgertons. Então, os Bridgertons aparecem aqui e o quarteto também aparece na série de Bridgertons. E aí a gente conhece a história de romance de cada uma das meninas do quarteto. Romance, vai dar tudo certo no final, a gente sabe. Mas é o processo da história que a gente se interessa. O próximo livro, eu acredito que ele seja um pouco esquecido pelas pessoas. A Julia Kim, eu acho que ela marcou uma presença muito forte no romance de época. Quando a gente pensa em romance de época, a gente já vem pros livros da Julia Kim. Mas eu sou apaixonada por esses livros da Mary Balog. A série de livros Clube dos Sobreviventes. São sete livros, se eu não me engano. Eles são todos curtinhos também. Mesmo a pegada da Julia Kim, que é um romance, uma coisa de época. Eu acredito que eles sejam um pouco mais intensos. Justamente porque a narrativa é um pouco diferente. Não é uma família e conta a história de cada integrante. Cada livro da série, né? Esse daqui é o Clube dos Sobreviventes. São várias pessoas, vários homens e uma mulher que compõem um clube dedicado aos sobreviventes da Guerra Napoleônica. O Duque de Stambrook, ele abriu a casa dele como um hospital pras pessoas que sobreviveram às guerras napoleônicas. Então, chegava lá na casa dele muitas pessoas que tinham sequelas tanto mentais como físicas. Então, os integrantes desse grupo tem um que é cego, tem o outro que tem cicatrizes no rosto. Mas um outro que ele beira loucura, porque ele teve traumas de guerra mais mentais. E eu gosto muito desses livros, porque cada um deles mexe com esses traumas e encontra pessoas que vão ajudá-los a superar aqueles traumas ou a lidar melhor com aqueles traumas. Eles encontram um amor, sabe? Mesmo sendo mais difícil pra eles superar tudo aquilo que eles viveram nas guerras napoleônicas. São livros intensos, mas que assim, são incríveis. É um livro bem pra você ler tomando um cafezinho, sabe? Bem gostoso. E uma coisa que eu gosto também é que eles têm essa vibe parecida com Bridgerton. Eu falo parecida com Bridgerton porque, hoje em dia, Bridgerton virou muito referência, né? De romance de época. Só pra entender, mais ou menos, como é que funciona esse livro. Eu acho que eles têm uma pegada meio Bridgerton no sentido de conectar um livro ao outro. Então, esse livro conta a história de um casal, mas esse casal vai aparecer em outros livros da série, entendeu? E a gente vai ligando cronologicamente as histórias. É incrível, sério. Bom, o próximo livro que eu vou falar, Teto para Dois. Eu sei que muita gente não gosta desse livro e eu realmente não entendo porquê. Mas a ideia é que ele é um livro muito mais levinho, né? Ele não é o meu preferido da Bachelier, mas eu gosto bastante dele. Que é aquela famosa história de que a Tiff, ela tá se separando do namorado dela e ela precisa encontrar uma casa pra ela e ela encontra um apartamento que ela vai dividir com um Lennon. Só que o que acontece é que o Lennon, ele trabalha de noite, né? Ele é enfermeiro e ela trabalha de dia. Então, ele mora durante o dia lá, enquanto ela tá trabalhando, e ela mora durante a noite lá, pra passar a noite e tudo mais. E eles se falam por post-its, sabe? Eles ficam colocando post-its. Eles nunca se encontraram, mas eles convivem ali naquela casa. Eles dividem a mesma cama. Ai, gente, aquele clássico, né? O clássico de dividir a mesma cama. Mas funciona aqui nesse livro e eu acho bem divertido, bem legal. Bom, esse daqui é o meu preferido da Bachelier. Se chama A Troca. E eu achei super legal essa ideia. É um livro super gostosinho de ler também. Que conta a história da Aileen e da Lina. Elas são vó e neta. E elas decidem que elas precisam espalhecer um pouco. Que elas precisam mudar os ares e se reconectar com o seu interior. Então, elas decidem trocar de casa. A vó dela vai morar no apartamento dela, na cidade grande, e conviver com os amigos dela. E a neta vai pra casa da vó no interior e vai fazer as mesmas coisas que a vó faz. Então, elas não trocam só de vida. Elas trocam de vida, de celular, de afazeres, de responsabilidades. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu gostei muito desse livro. É aquele típico livro que dá tudo certo no final também, mas que você gosta do processo, sabe? E, por último, esse daqui. Que ele, talvez, já mexe um pouco mais com a gente, tá? Ele não é tão levinho assim. Mas, ao mesmo tempo, é um livro único. E um livro que é gostoso. Tem essa vibe, assim, de dias nublados, ler, passar um tempo lendo, conhecendo essa história. Vale super a pena. Que é O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tá super famoso hoje em dia. É uma história incrível, que você não espera, assim, nos plots, muitas vezes. E que vale muito a pena conhecer. É a história da Evelyn Hugo, né? Que é uma atriz hollywoodiana muito famosa. E, nesse momento, esse livro conta ela bem mais velha, né? As pessoas não tinham muito acesso à vida dela. Muito acesso às informações fofocas da vida dela, sabe? Ela guardou muito bem aquelas coisas. E aí, ela escolhe uma jornalista específica, que, inclusive, tá começando meio que no ramo, né? Tá um pouco, assim, não faz tanto sucesso essa jornalista. Mas ela escolhe aquela jornalista específica pra poder fazer um livro, uma biografia dela, onde ela vai contar todas as coisas da vida dela, todos os segredos da vida dela. E aí, a gente vai conhecendo a história da Evelyn Hugo, a gente vai entrando na vida dela. É um livro, assim, impecável. Eu costumo falar, assim, que esses livros, que eu acho que são únicos, e terminam de uma forma fechadinha, eu imagino esses livros como círculos, sabe? Pô, é um círculo e fechou muito bem a história. Não precisava de mais nada. Então, esse daqui é um desses livros que eu acho que vale muito a pena conhecer. Gente, esses são os sete livros que eu gosto de falar, que são livros pra ler, tomando um chazinho, um cafezinho, naquela coisa mais cozy, não é? Confortável, sabe? Livros confortáveis. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual deles você já leu, se você gostou ou não, eu quero muito saber. E deixa aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal que eu posso trazer pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!